Veja a gravidade desta informação. Além de assistir o vídeo completo, tem três minutos apenas, não deixe de curtir e compartilhar no seu perfil e talvez também em páginas ou grupos aos quais você pertença. Funcionários públicos, municipais da saúde e da educação foram coagidos, vocês sabem muito bem o que é ser coagido, não é? Pois é, foram coagidos para participarem de um evento do Lula. Exatamente. Isso aconteceu segundo uma reportagem do Metrópolis no município de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Um áudio publicado por esse jornal mostra... chefias da educação, orientando aos funcionários do município que eles haviam ganhado um dia facultativo, mas facultativo em termos de ir trabalhar. Não precisava dar aulas, comparecer na escola, mas precisavam ir ao evento de Lula. Lembrando que o prefeito dessa cidade é esposo da ex-ministra de Lula, Daniela Carneiro, o que agrava ainda mais a situação de coagir funcionários públicos para comparecerem a um evento de Lula. No áudio, que eu vou mostrar logo em seguida, dá para entender claramente de que já tem um ônibus separado para levar tanto os funcionários da educação como os da saúde e também que haveria alimentação para esses funcionários. Seria disponibilizado faixas, bonés e tudo mais que fosse necessário para glorificar Lula durante o evento em Belfort Roxo. Nós vamos mostrar então aqui o áudio, vai aparecer aqui no monitor logo atrás. Você pode ouvir e também tirar as suas próprias conclusões. Vamos lá! Nós viemos na reunião e todo mundo sabe que terça-feira é ponto facultativo, mas não é ponto facultativo para a gente ficar em casa. O objetivo do ponto facultativo foi porque queremos todos nós na inauguração e tudo. Então também não poderia fechar uma escola. Ah, eu vou fechar a escola. Então quando é ponto facultativo, fechou tudo. Não tem um ponto facultativo para emendar-se tudo, porque segundo é normal. Conclusão, todos nós terça-feira lá. O que vai ser dele? Vai ter a rota do presidente, só que nós lutamos assim. O povo não vai acompanhar tudo que vocês sabem. A concentração é em frente ao batalhão, está sendo tudo calçado.